Hoje eu vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro com uma técnica americana E por que eu falo isso? Porque essa técnica realmente nasceu nos Estados Unidos E muita gente está usando aqui no Brasil, está ganhando muito dinheiro Eu vou te ensinar como que você pode fazer essa mesma técnica passo a passo E ganhar dinheiro sendo afiliado do Mercado Livre, da Shopee, da Amazon, AliExpress Do que você quiser e ganhar dinheiro todos os dias Não é só uma renda extra, tá? Você pode fazer isso como realmente a base salarial da sua casa Para você poder se manter, ganhar muito mais até que um salário mínimo E ficar tranquilo em casa, trabalhando sem problema Se você ainda é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa as notificações Já deixa o dedo no like, coloque nos comentários qual que é a sua dúvida, tá bom? Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que essa técnica funciona Então vamos lá pessoal, sem enrolação, o que eu vou te passar aqui está dentro do projeto Fórmula Milionária Aqui está a área de membros, é aula 10, tá bom? Claro que aqui dentro da plataforma eu ensino de uma forma muito mais milçada, tá? Com muito mais riqueza de detalhe Mas se você ver esse vídeo, você já vai entender Bom, se você não conhece também o nosso projeto O link está aqui na descrição E eu tenho um vídeo lá que vou te falar certinho como é que funciona o projeto Viralização Milionária A gente já tem bastante depoimento de vários alunos Inclusive esses prints aqui, não é print fake, não é print falso É print real de alunos reais, tá bom? O que eu quero falar para vocês aqui primeiro Essa é uma forma de você ganhar dinheiro E não só ganhar dinheiro De você aprender a entrar no marketing digital Cara, se você aprender o que eu vou te ensinar aqui hoje Você vai vender qualquer coisa Qualquer coisa A gente está falando de afiliação aqui Mercado Livre, Shopee, Amazon Mas eu uso essa mesma estratégia Todo santo dia para vender qualquer coisa na internet Infoproduto, Dropshipping, Afiliado Eu uso essa mesma técnica, tá bom? Então presta muita atenção Se você não deixou o like no vídeo Deixa o like agora, cara Porque esse vídeo merece o like que você vai dar, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer É se cadastrar nas plataformas Qual? Na Amazon, Shopee e Mercado Livre São as três principais que eu recomendo Então aqui a gente tem a Amazon, tá bom? Só você digitar no Google Amazon Afiliados, tá? E aqui a gente tem a Amazon, tá? Para você poder se inscrever E se tornar um afiliado da Amazon Aqui a gente tem a Shopee Onde também você vai se inscrever Para se tornar um afiliado da Shopee Tá? Você tem que se inscrever aqui, tá bom? Como que funciona? Quando você se inscrever nessas plataformas Você vai ter um link de afiliado E com esse link de afiliado Você vai propagar esse link de afiliado Todo mundo que comprar qualquer coisa na Shopee Que veio do seu link de afiliado Você ganha uma porcentagem, tá? E aqui a gente tem do Mercado Livre, tá bom? Inclusive do Mercado Livre Eu vou mostrar para vocês Igual eu falei no começo Eu não trabalho como afiliado Dessa forma Porque para mim Dropshipping Eu mandar as pessoas para a minha loja virtual É melhor Porque me dá mais dinheiro Minha margem de lucro é maior Eu consigo reter Tem outras técnicas Que eu posso depois vender de novo Para esses clientes, tá? Mas Eu fiz um vídeo Eu postei um vídeo Eu vou mostrar aqui para vocês E esse vídeo Me gerou 279 reais Um único vídeo, tá? Aqui foi quando o vídeo estourou Foi o dia que eu postei No primeiro dia já fez 118 reais E qual que é o bom disso? Esse vídeo Depois ele foi me gerando Algumas outras receitas Tá vendo que teve outras vendas aqui? Por quê? Porque esse vídeo Continua lá E continua vendendo Agora Se você faz isso Numa larga escala Se eu com um vídeo Eu consegui vender E depois eu continuei vendendo Outros dias Se você tiver uma Uma quantidade Muito maior de vídeos Tipo 30, 40, 60, 100 vídeos Rodando direto Isso aqui vai aumentar O que vai acontecer? Você vai vender Todos os dias Tá? Você vai vender Todo dia Entendeu? Então Eu fiz isso com um vídeo Para mostrar Que é possível Isso aqui é no Mercado Livre Quando você entra Como afiliado No Mercado Livre Eu vou te mostrar aqui Vamos pegar esse produto Aqui por exemplo Tá vendo aqui em cima Aqui ó Barra de afiliados Quando você entra Como afiliado Você ganha essa barra Aqui em cima Então esse produto Aqui ou qualquer produto Do Mercado Livre Você vem aqui ó Gerar link Aqui tá o teu link Do Mercado Livre E aí você vai divulgar Esse link Todo mundo que comprar Com esse link Do Mercado Livre Você ganha Uma porcentagem Em cima Tá bom? Uma porcentagem Em cima Dessa venda Tá? Então a primeira coisa Você tem que se cadastrar Nas plataformas Amazon, Shopee, Mercado Livre Às vezes demora Um ou dois dias Para aceitar A tua afiliação Tá? Mas é muito tranquilo Você digitou no Google Afiliado a Amazon Afiliado a Shopee Afiliado a Mercado Livre Você vai conseguir Se cadastrar E se afiliar O segundo passo É criar suas fontes De tráfego Qual que são? Instagram, TikTok Youtube Shorts São as três principais Então aqui por exemplo Eu tenho um Instagram Que eu comecei Do absoluto zero Já tá com 831 seguidores Já tem vídeo aqui ó Com mais de 1700 visualizações 1600 visualizações Tá bom? Que esse é um Instagram Que a gente começou Tá começando Ele já atingiu Mais de 2.4 mil contas Alcançadas em 30 dias Tá? Então esse é o Instagram Que eu comecei do zero E aí meu amigo Você pode Por exemplo Eu vou entrar aqui no TikTok Eu vou mostrar pra vocês Inclusive aqui ó O que eu posso fazer aqui Deixa eu entrar aqui no TikTok Vou botar aqui ó Achadinhos da Shopee Ó Isso aqui tudo É Isso aqui tudo são pessoas Que estão fazendo Exatamente essa técnica Que eu tô te ensinando aqui Tá bom? Aqui ó Tem mais de 61 mil seguidores Olha a quantidade De visualização que tem E ele manda Pra um site Se eu não me engano Com os links De afiliado Deixa eu abrir aqui Tá vendo? Aqui ó Tem os links de afiliado aqui Então a pessoa clica E ela consegue comprar Comprou Essa pessoa Vai ganhar Uma porcentagem Em cima Em cima Da compra Que a pessoa Fizer lá Tá bom? E aqui a gente tem outra Promos Promos.casa Ou seja Se esse pessoal Tá fazendo isso aqui Todo dia É porque dá dinheiro O que eu tô falando Pra vocês aqui pessoal É real É real Olha aqui ó Mais de 4 milhões De visualizações Ou seja Agora Ah rapaz Mas isso é muito difícil Não É difícil Sabe por que você acha Que é difícil? Porque você nunca tentou Só é difícil Porque você nunca Tentou fazer Ah então O que você vai fazer? Você vai criar As suas redes sociais Ou se você já tiver Melhor ainda Tá bom? Você vai criar As suas redes sociais Tanto no Tik Tok Quanto no Instagram Cria uma conta nova lá E também no Youtube Pra usar os shorts Os shorts Youtube shorts Tá bom? Próximo passo Criativos Vencedores Primeiro que você tem que fazer Baixar vídeos virais Aqui a gente tem vários vídeos virais Só que eu já encontrei um monte Todo vídeo que bate Mais de 1 milhão De visualizações É vídeo viral O que você vai fazer? Tá vendo esse vídeo aqui? É do Map Tá vendo? Esse Map Que ele tem na Shopee Ele tem no Mercado Livre Pra vender Você pode entrar como afiliado E divulgar ele Afinal Como que eu baixo esse vídeo aqui? Eu vou abrir esse vídeo aqui Eu vou clicar aqui Copiar link Aí eu vou botar Aqui no Google Aqui ó Baixar vídeo Do Tik Tok Aqui ó Já tem um aqui no começo Vou clicar aqui Baixar Tem muita propaganda aqui Mas Baixar sem marca d'água Vai aparecer aqui um anúncio Vamos fechar o anúncio Aqui ó Pronto Já deu pra me baixar o vídeo Pronto Já baixei o vídeo Deixa eu trazer Abriu na outra tela Tá vendo? Já baixou o vídeo Já tem o vídeo Já Então é assim que você vai baixar vídeos Você vai ter que baixar Vários 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 Vídeos O máximo que você puder Tá bom? E aí o que você vai fazer? Você vai editar esses vídeos Você pode editar esse vídeo Por exemplo No CapCut Que é de graça Tá? É de graça Se você quiser uma aula de edição de vídeo No CapCut Digita nos comentários Quero uma aula de como editar no CapCut Tá bom? E você vai retirar o metadados dele Tá? Rafael Por que que eu tenho que tirar o metadados E por que que eu tenho que editar o vídeo? Você tem que editar o vídeo E editar o metadados Porque se você só baixar E postar Ele vai flopar Porque o vídeo não pode Tanto o Instagram Quanto o TikTok Vai ver que esse vídeo já existe Dentro da plataforma deles Então Ele não Pra não ter coisa repetida Ele simplesmente vai pegar teu vídeo E vai jogar de lado Quando você edita Quando você retira o metadados dele Que são os dados que contém no vídeo Que que acontece Automaticamente As redes sociais entendem como aquele vídeo É um vídeo novo Tá bom? E aí ele não flopa E a edição Que dá pra você Desligar a voz Dá pra você narrar o vídeo em cima Com uma chamada pra ação Tá? Você tem que criar uma chamada pra ação Por exemplo Esse vídeo aqui ó Cadê? Que é esse vídeo aqui Ah, saiba como ter um aspirador desse Você quer um aspirador desse? Digita eu quero Nos comentários Que eu vou te mandar O link Ou se for um TikTok Se você quiser Um produto igual a esse aqui Vai no link da minha bio Que no link da minha bio Tem o link do produto Entendeu? Porque o TikTok Você tem que mandar ele Pro link da bio No Instagram Você já pode A pessoa pode digitar Eu quero Que aí o mini chat Tem como enviar pra pessoa O link do direct Tá? Então Você tem que editar o vídeo Tá bom? Se você quiser Que eu faça um vídeo Ensinando a editar Apesar que Tem que baixar muito vídeo Então são três postagens por dia E os produtos que você baixar É só você procurar eles Lá dentro da Shopee Do Mercado Livre Ou da Amazon Você vai encontrar lá Pega o teu link de afiliado Pra mandar as pessoas pra lá Tá? Mínimo de três a quatro stories Com link Tá? Vou te mostrar aqui Como é que você pode fazer Por exemplo A gente tem aqui No Instagram Tá? Tem essa rede social aqui Achadinhos Incríveis Se você for nos stories Você vê que ele posta os stories Aqui ó O link Aqui tá o link Que te manda Pro link de afiliado dele Lá na Shopee Pra você poder comprar o produto Tá? Então é assim que você vai fazer os stories Você vai postar nos stories Mas aqui Você vai colocar o link Tá bom? Isso aqui qualquer conta Pode fazer tranquilamente E aí você vai ter que fazer isso daí É No mínimo de três a quatro stories Por dia com o link E se você quiser Usar um mini chat Pra automatizar tudo Tá? O mini chat Deixa eu abrir aqui ó O mini chat é uma plataforma Deixa eu botar aqui em português Ele é uma É uma plataforma Que ela te dá Mil contatos Gratuitos Pra você começar Tá? Então você pode começar De graça E aqui Ela vai automatizar Tudo o processo Por isso que as pessoas falam Digita eu quero nos comentários Quando a pessoa digita eu quero O mini chat Já automaticamente Já manda lá no direct Dela O link que você quiser Opa tudo bem Aqui ó Rafael Tô te mandando o link Lá daquele produto X Que você quis Embaixo tem um botão A pessoa clica E vai lá pro link É assim que funciona E é assim que faz Então pessoal É bem fácil Se cadastrar nas plataformas Criar sua fonte de tráfego Criar os criativos Que você baixe a vontade E automatizar Enviando as pessoas Diretamente pro seu link Tá bom? Essa forma aqui Muita Mas cara Tem muita gente Ganhando dinheiro Na internet Eu já tenho vários alunos Que tá tirando Mais de 5, 6 mil reais Líquido Tá? No bolso de lucro Tá bom? Sendo afiliado Sendo o dropshipping Ou com produto digital Usando essa mesma Estratégia que eu te falei E a mesma estratégia Que eu uso Tá? Se eu ver aqui ó Na minha rede social Ó Essa aqui ó Essa conta aqui ó Mais de 3.3 milhões De contas alcançadas Eu uso a mesma estratégia Mas mandando pra minha loja virtual Tá bom? Eu mando todo mundo Pra minha loja virtual Tá? Eu não mando Pra afiliado Porque que eu falei O dropshipping Ele me dá uma margem de lucro Muito maior Mas pra você que tá começando Pode começar tranquilamente Dessa forma que eu mostrei ó Teve mais de 15 milhões De visualizações Só esse vídeo aqui Tá? Isso as pessoas Pra dentro da minha rede social E automaticamente Eu consigo divulgar Cada vez mais Tá bom? Pessoal Se você gostou desse vídeo Não esquece Já deixa o like Coloca nos comentários Qual que é a sua dúvida Se inscreva no canal Não deixa de se inscrever no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo